Dando prosseguimento ao evento, convidamos para proferir a conferência de abertura à pesquisadora Sarita Albagli, do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que irá abordar o tema das novas fronteiras da ciência aberta no contexto atual. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de voltar a essa casa, aqui em Fiocruz de Brasília, como a diretora mencionou, eu estive aqui há dois anos atrás, participando de um evento muito interessante, e a Fiocruz, de um modo geral, que é uma instituição parceira no Rio também, e as várias instituições que estão promovendo esse evento, que eu acho que é um momento importante dessa transversalidade da discussão das iniciativas de governo aberto e de ciência aberta. Eu participei, acho que há umas duas semanas atrás, de um evento na CAPES, então peço desculpas a quem estava na apresentação da CAPES, algumas coisas eu vou me repetir, mas vou tentar acrescentar algumas outras considerações, mas, na verdade, é porque essa discussão, ela tem, ela toca em várias, ela requer, vamos dizer assim, mudanças de institucionalidades, de práticas, de culturas, de várias ordens. Então, não é à toa que vários órgãos, em várias dimensões, em várias áreas de atividade, estão se mobilizando para discutir, para refletir e para ver que aspectos dessa discussão essas instituições devem absorver, devem promover, devem se preparar, devem, enfim, contribuir. Então, não é à toa que na ENAP, aqui, na CAPES, no CNPq, na Embrapa, em vários organismos, essa é uma discussão que está ganhando um espaço cada vez maior. Eu vou começar citando um termo que o Michel Foucault mobilizou na última parte da sua produção, que foi o conceito grego de parresia, que é a coragem da verdade. Eu diria que esse é o grande desafio que a discussão em termos, em torno do conceito de abertura, deve ser pensado. E ele se referia à coragem da verdade dos mais vulneráveis em relação aos mais empoderados. E sempre colocando que a coragem da verdade coloca sempre uma situação de risco. e, portanto, a discussão em torno da abertura, e a gente está falando de governo e ciência, que são duas institucionalidades muito fortes, vem se debatendo, quer dizer, não existe um consenso do que que seja esse conceito de abertura, e isso é que vem, portanto, marcando a, vamos dizer assim, a evolução do que vem sendo pensado em termos do significado da abertura. Essa linha do tempo, que eu agradeço ao André Appel aqui de ter me ajudado a construir, ela toca mais especificamente o movimento em torno da abertura no campo da ciência, mas a gente sabe que a questão do direito à informação, inclusive, antecede esses marcos aí, mas a gente vai ver que, desde o movimento do software livre, nos anos 80, quando as mídias digitais vão ganhando uma importância cada vez maior em vários campos de atividade humana, vai propor uma série de dimensões da abertura que vão contaminar cada vez mais a ideia de abertura na informação, nos dados, na produção de conhecimento, na circulação de conhecimento. A partir daí, a gente vai vendo que, no campo da ciência, e primeiramente em torno da ideia de acesso, da ideia de abertura do acesso, e depois atingindo várias outras dimensões que vão na questão das avaliações, na questão dos dados, na questão dos repositórios, enfim, várias dimensões que essa discussão do acesso vai fazendo que o movimento da ciência vá para além do acesso, para a ideia da ciência aberta. A gente vai ver que a América Latina tem um papel crucial nesse movimento. O Cielo, no Brasil, primeiramente, e depois a Rede Cielo vai se expandindo, mas várias outras a gente não tem aí nesse slide. Todas não fazemos jus a todas as iniciativas, procuramos destacar algumas, inclusive várias, o IBICT estando à frente delas, mas a gente vai vendo que, na América Latina, vai se construindo um ecossistema muito importante no sentido de criar infraestruturas para que essa ideia da evolução do acesso aberto vá progredindo em direção à ideia de uma ciência aberta. Hoje, portanto, uma das questões cruciais e umas contribuições importantes são os esforços que a América Latina vem fazendo nesse movimento global. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção são exatamente as diferenças de propostas que estão sendo colocadas em termos das diversas regiões do mundo e como a América Latina vem propondo uma ideia de abertura que é absolutamente singular no cenário hoje que coloca em questão que tipo de acesso à ciência se quer promover. Então, quando a União Europeia, por exemplo, propõe um plano S de que até o ano de 2020, 2021, todas as publicações científicas devem estar em acesso aberto, a gente sabe que tem um conjunto de discussões sobre de que maneira esse acesso deve ser feito, se ele envolve pagamento, se ele envolve fortalecimento de modelos proprietários, e, enquanto isso, a América Latina vai propondo um tipo de acesso que reforça a dimensão pública da ciência aberta. Que novas agendas nós vemos sendo colocados aí? Quer dizer, o acesso aberto hoje, no campo da comunicação científica, já não é considerado, não dá conta de todas as dimensões que a comunicação científica requer em termos de abertura. Portanto, a partir da ideia do acesso aberto, se expande a ideia das publicações abertas que envolvem não só as métricas alternativas, mas as métricas hoje estão apontando para outros critérios e outros processos de avaliação da ciência. Agora mesmo, no México, está tendo um evento importantíssimo que está discutindo que formas de avaliação da ciência a América Latina precisa pensar que seja distinta daquilo que vem sendo imposto pelos grandes editoriais científicos, que são parâmetros que não necessariamente atendem as nossas realidades. Os dados abertos, eles, portanto, também vão agora exigindo novos princípios, que são os princípios FEC, que não são apenas no campo dos dados científicos, mas são no campo dos dados de maneira geral, que eles precisam ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis, reutilizáveis, enfim. Mas isso também impõe novas infraestruturas, novas políticas, novos modelos para pensar a questão da abertura dos dados. A propriedade intelectual. Na reunião da CAPES, nós tivemos uma discussão interessante com o Alan Rocha de como essa questão da propriedade intelectual hoje, ela se sofistica. Como é que a questão das novas licenças, como é que os dados hoje, a propriedade intelectual sobre os dados, é um, vamos dizer assim, é um espaço em branco, é uma área que está sendo construída, é uma questão que precisa ser pensada. A ciência cidadã, que não é simplesmente o crowdsourcing, ela vem apontando também para ampliar esses limites da participação cidadã da ciência, surgindo termos como ciência cidadã extrema, como coprodução, como, enfim, mais do que participação, como inovação cidadã, enfim, vários outros termos que trazem a sociedade para um outro tipo de interlocução com a ciência. E, por fim, não por fim, porque, na verdade, essas agendas vão se ampliando cada vez mais, hoje uma grande questão que está em discussão é o papel das infraestruturas. É preciso que as infraestruturas, elas estejam, também sejam abertas para que os vários atores que estão transitando nas várias possibilidades de abertura, possam se apropriar dessas infraestruturas e fazer os usos mais inovadores possíveis. Então, o que a gente vê é que, na bandeira da abertura, existem segmentos, interesses, visões, perspectivas muito diferentes, que vão se confrontando e que vão delineando o que seja a abertura na ciência e como é que ela, vamos dizer assim, ela se cruza com a ideia da abertura no campo governamental. Então, a abertura, hoje, é um termo que está em questão. Para quê? Para o que se quer? E aí vamos invocar de novo as palavras do Michel Foucault sobre a coragem da verdade. Para quem? O que conta? Em termos de pensar, de metrificar a abertura, os parâmetros, os indicadores, quem conta? E em que condições? Aqui, a representante da Fiocruz falou das assimetrias nas relações dos vários atores. Hoje, uma questão crucial é que a abertura dos dados, e não à toa que... Isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ainda que a questão dos dados abertos seja um aspecto importante, aí tem um conjunto de motivos para que isso ocorra, os dados não caminham por si só. Eu acho que talvez o Hérgio vai falar um pouco sobre isso na próxima apresentação, mas os dados envolvem um conjunto de condições, competências, aparatos, institucionalidades, culturas, e, portanto, eles não são... Eles, por si só, eles não são o... Vamos dizer assim, eles precisam de uma agregação de valor para eles fazerem algum sentido. Portanto, nós temos que pensar na ciência aberta ou no conceito de abertura como um movimento, como algo que é constituinte. Então, quando a gente está falando de governo aberto e de ciência aberta, a gente acaba pensando muito numa perspectiva top-down, alguma coisa que o governo vai se abrir, a ciência vai se abrir, mas, na verdade, o governo só se abre, a ciência só se abre porque existem interesses, pressões, movimentos na sociedade que fazem com que essas institucionalidades, esses atores, tenham que, de algum modo, considerar essa dimensão da abertura. No entanto, essa dimensão da abertura, como eu disse logo de partida, está sujeita a controvérsias. Então, como diria o Latour, a gente não pode fechar essa caixa preta. Nós precisamos colocar em questão que conceito de abertura é esse, em que condições, para que a gente quer abrir, quem está abrindo, quem está se beneficiando. E essa é uma discussão que a gente vem acompanhando em torno de uma disputa desse termo da abertura. E, se a gente pensar na questão dos dados, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, e isso é uma discussão internacional, que existe uma nova economia política em torno dos dados, de transformar tudo em dados, da datificação. Então, a gente não está falando simplesmente de um movimento linear, que os dados se transformam em informação, a informação gera o conhecimento, o conhecimento gera ação, mas a gente está falando também de movimentos inversos, que tudo é transformado em dados. E isso pela nova base técnica que permite esse processo, de datificação, junto com as possibilidades que a digitalização traz. Então, há tentativas de digitalizar os afetos, as subjetividades, os movimentos, as preferências. E, em torno desse processo de datificação, existe uma economia da atenção. quanto mais os diferentes atores estiverem conectados nas mídias digitais e, a partir daí, criando dados, gerando dados, usando dados, reutilizando dados, mais essa economia política dos dados vai se expandir. Então, a economia política da datificação e da atenção estão estritamente interrelacionadas. Por outro lado, isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção e é uma discussão que está se fazendo principalmente em torno da iniciativa do governo aberto em plano internacional, é o movimento também, dentro desse processo de fortalecimento dessa economia política dos dados, de uma mercantilização e extração e apropriação, privatização do valor, sobre os usos e reusos dos dados públicos e abertos. Existe uma economia em torno do que se chama em inglês do PIS, que é a Public Sector Information, ou seja, a informação do setor público, que gera, vamos dizer, uma parte core da economia política dos dados. Outro dia me passou pela frente o dado de que a informação de que na União Europeia esses dados públicos já geram uma economia direta em torno de 40 bilhões de euros em 2018 e devendo chegar a 200 bilhões de euros em 2030, só na União Europeia, talvez o pessoal dos dados tenha outras informações, mas esse é um volume muito grande. E por que essa é uma preocupação que nós precisamos ter? porque isso acontece ao mesmo tempo onde, como o representante da CGU falou, faltam braços no setor público. A gente, ao mesmo tempo que cada vez mais nós produzimos dados, a gente cada vez menos temos e investimos nas competências necessárias para fazer a análise, fazer o uso, fazer a reutilização desses dados. E, portanto, essa abertura precisa ser pensada em que condições? Porque um grande problema que, inclusive, foi apontado quando a Elinor Ostrom escreve a questão dos comuns e ganha um prêmio Nobel para falar do governo dos comuns, ela vai dizer que essa discussão dos comuns e do comum só ganha espaço, só ganha importância na medida em que interesses oportunistas emergem em torno desses comuns. E, quando ela escreve sobre os comuns da informação e do conhecimento, ela vai dizer que a digitalização, ainda que seja uma ferramenta importantíssima para o compartilhamento e abertura de dados, também é uma ferramenta perigosíssima em termos dos interesses, dos chamados free riders, dos interesses oportunistas sobre as novas possibilidades que essa base técnica vai oferecer. Portanto, a gente precisa estar muito atento a esses novos regimes de circulação, esses regimes de propriedade intelectual que estão surgindo em torno dos dados, existem institucionalidades em âmbito internacional que já estão colocando essa discussão, e, ao mesmo tempo, a gente vive no mundo todo uma confrontação em torno da ideia de democracia. A gente sabe que as instituições perdem representatividade, ao mesmo tempo que a democracia representativa é posta em questão. O que significa isso em termos da confrontação de novos regimes de verdade? Como é que a questão da abertura, da transparência, vai fazer com que... E há muitos relatórios que vão colocar em discussão de que a abertura não pode simplesmente empoderar os mais empoderados, mas uma ideia de democracia que exatamente capacita os mais vulneráveis a colocarem em risco e enxerque os empoderados. Estamos dispostos a correr o risco da parresia, da vontade, da coragem, da verdade? Esse é também o momento em que a própria ciência está em questão. Nós vemos aí, por um lado, uma ciência que contribuiu fortemente para o avanço da qualidade de vida das populações, etc., mas também tem uma responsabilidade importante em termos de várias das crises que nós vivemos hoje nas agendas da sustentabilidade do planeta. Então, existe, nessa confrontação, e uma ciência que esteve muito fechada no seu diálogo, na sua relação com a sociedade, questionamentos hoje que colocam a ciência numa situação muito particular, quando a gente coloca em questão não só o estado atual da emergência climática, mas também as causas antropogênicas dessa mudança climática. Quando a gente coloca em questão o papel das vacinas e outras bizarrices como o terraplanismo e coisas do gênero. Mas, enfim, na verdade, essa confrontação da ciência com essas questões, ela envolve um outro tipo de abertura na discussão com a sociedade, muito mais horizontal. Não é à toa que essas ideias, não só elas são disseminadas, evidentemente, por interesses privados de indústrias muito pesadas em nível global, mas elas se difundem na mentalidade, nas culturas, porque existe uma lacuna na relação da ciência com a sociedade. Por fim, a gente precisa pensar também, quando a gente está falando no conceito de abertura, nas biopolíticas, ou, alguns vão dizer que as biopolíticas hoje se transformam em necropolíticas, em vez de manipulação da vida, é o uso da morte. Então, quando a gente coloca populações que são, produzem conhecimentos fundamentais para pensar a abertura da relação da ciência com outras bases epistêmicas, quando a gente está falando de políticas territoriais, a gente está falando de políticas migratórias, a gente está falando de políticas sociais, que são políticas, são necropolíticas que, na verdade, têm um efeito que a gente chama de, o Boa Ventura de Suas Assis, a gente já chamava de um epistemicídio. Nós estamos, junto com essas populações que estão sendo objeto dessas necropolíticas, a gente também está causando o fim, o silêncio de várias outras possibilidades de produção de conhecimento que uma ciência aberta deveria considerar. Portanto, a abertura hoje está sendo, tendo que ser requalificada. Ela, por si só, não é suficiente. Ela, hoje, vários termos, como o termo justiça, é um termo que vem nos movimentos dos dados abertos, principalmente das sociedades civis organizadas, vem crescendo. Então, a ideia de justiça social passa a justiça ambiental, fala-se de justiça cognitiva, fala-se de justiça de dados, os valores éticos, a ideia de inclusividade, a ideia de equidade, a ideia de consentimento informado, que não é uma ideia nova, isso é uma ideia que vem desde as relações com as populações tradicionais, os conhecimentos das populações, o uso dos conhecimentos e dos recursos biogenéticos dessas populações tradicionais. Então, essas populações, ou quem quer que seja, e hoje, quando a gente fala dos dados pessoais, a gente fala na ideia de consentir com a abertura, com o compartilhamento, a ideia da pluralidade, da diversidade, da coprodução, portanto, a gente está falando de uma horizontalidade nas relações de abertura, e, portanto, a ideia de uma democracia disruptiva, e, por fim, a ideia do comum, a ideia do comum como a ideia que coloca como o encontro na diferença. Então, a abertura, não a abertura simplesmente entre os mesmos, mas a abertura entre a diversidade, a pluralidade e a horizontalidade. Portanto, hoje já se fala de uma fé open science, de uma open science justa, onde se precisa, ante essa nova economia política em torno da abertura, proteger o trabalho coletivo da exploração comercial e também da vigilância, a famosa vigilância dos dados. garantir infraestruturas abertas, independentes e públicas, e essa é uma bandeira fundamental que esses ecossistemas institucionais latino-americanos estão procurando defender no movimento pela abertura da ciência. Focar nas funções, mais que nos formatos, e isso, se a gente falar especificamente, por exemplo, da ideia dos periódicos científicos que dominam, dominaram todo o movimento pelo acesso aberto e ainda procuram estar à frente do movimento pela ciência aberta, mas, no entanto, existem várias outras possibilidades de formatos de comunicação da ciência que vão muito além de simplesmente os periódicos científicos. Existem outros objetos que são propícios e interessantes para a comunicação científica, e não só os digitais. Nós temos outros tipos de meios que estão disponíveis e que não são necessariamente só os meios digitais. Focar nos processos. Então, a questão da governança é uma questão crucial. Não só em termos da governança dos dados, que é um tema importantíssimo. A gente falava até agora no café e é preciso reunir os vários atores que produzem informações, dados. Essa não é uma questão nova, mas, principalmente, nós estamos falando hoje de algo que afeta conjuntos heterogêneos de grupos sociais. E a gente falou de consentimento prévio informado, a gente falou de ter dessas populações que têm tipos de conhecimentos distintos, acessos distintos a essas ferramentas para entender, para analisar, para mobilizar os dados. Como é que a gente faz uma governança horizontal? Promover a polifonia e o grande diálogo na ciência. Portanto, é trazer todos esses envolvidos à mesa. E, por fim, a ideia de uma ciência aberta, situada. Ou seja, por mais que todos esses esforços internacionais sejam importantes, porque vivemos num mundo globalizado e a ciência é um esforço do mundo inteiro, nós precisamos pensar que cada espaço sócio-territorial, cada contexto institucional, tem as suas especificidades, tem as suas condições, tem os seus objetivos, tem as suas prioridades. Portanto, a ideia de que cada um desse contexto precisa ter as suas próprias políticas, pensar as suas próprias métricas, pensar os seus critérios, é fundamental. Na reunião da CAPES, foi apresentado aqui pela diretora da Fiocruz, a experiência da Fiocruz, mas a Vanessa fez uma apresentação sobre o processo de construção da política de ciência aberta na Fiocruz, que eu acho que é um processo que é exatamente isso, quer dizer, parte da realidade institucional, da diversidade de pontos de vista que existem ali naquela instituição, enfrentando todas as controvérsias, lidando com a coragem da verdade, lidando com as assimetrias, com os aspectos particulares que a questão da saúde envolve, e, portanto, a gente, quando pensa em ciência aberta, políticas abertas, a gente tem que pensar nessa diversidade de condições e de situações. Eu trouxe aqui, para finalizar, esse foi um manifesto que, de uma rede internacional chamado Ciência Aberta e Colaborativa no Desenvolvimento, a gente participou, tivemos um dos projetos, parte dessa rede internacional, e, nesse manifesto, tem alguns desses aspectos que eu levantei com a base conceitual em torno dessas ideias, portanto, para mostrar que não são ideias propriamente novas, mas que elas ganham uma atualidade e precisam ser repensadas à luz do que se imagina ou que se propõe como primeiro conceito mais geral de abertura e, em particular, de abertura da ciência e do conhecimento. Tem um livro que foi publicado agora recentemente, evidentemente, que está em acesso aberto, onde essas várias dimensões que eu diria, como me foi pedido, quais são as novas fronteiras, eu diria que aqui a gente tem um pouco da síntese dessas novas questões e dessas novas fronteiras que a gente precisa hoje enfrentar na discussão sobre abertura e abertura da ciência em particular. Obrigada. Obrigada.